Boa noite pessoal, tudo bem vocês? Anderson Melo 46, diretamente aqui de Mossoró, né? Vim fazer aquele trabalho, vi esse circo aqui, ó. Então, vamos fazer aquele vídeo diferenciado para mostrar para vocês. E esse circo aqui é o circo Soares, diferenciado, que é diretamente do México. Então, vamos conferir um pouco, né? E mostrar para vocês um pouco desse circo Soares. Partiu, galera! Vamos que vamos! Tchau! 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 GOOOOOOOL! 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 Esse é o exército. Pedimos o máximo de atenção do público. Lembrando, atenção equipe de primeiros socorros em seus pontos. Cuidado! Força! O homem forte! Força! Lento! Lento! Elefante! Wicle! Elefante! EPECENT! EEEE function! EEEE Belém! Estarta! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL